É tarde de domingão e tarde de um grande clássico do futsal nacional, valendo vaga na semifinal da Liga Nacional. Daqui a pouquinho a bola rola em Joinville para Joinville e Carlos Barbosa no ginásio Karl Hansen. E olha o clima, olha a expectativa. É casa cheia para um torcedor apaixonado do Jack, o time da casa que joga pelo empate. Primeiro em jogo empatado no Rio Grande do Sul e hoje o Joinville joga pelo empate no tempo normal e na prorrogação. Expectativa de arena cheia, um ginásio Karl Hansen como sempre, transpirando, transbordando emoção que vem das arquibancadas para esse duelo que reúne duas das mais vitoriosas equipes do futsal nacional. Vamos acompanhar e conhecer agora as grandes estrelas do espetáculo, os protagonistas do show. A gente traz a escalação do Jack, do goleiro de seleção brasileira, o craque William. Número 3, o Henrique é o fixo da equipe, é o capitão, experiente, 36 anos. Nas alas, Kevin Des e o Fernando, número 71. E o Rony com a número 7, tem 8 gols na atual temporada da Liga Nacional. Esse é o quarteto titular no banco, opções interessantes como Rafinha, Rodriguinho, Hernani, Éder Lima. A equipe comandada pelo Cassiano Klein, técnico, campeão de Liga Nacional, Libertadores, brilhou com a camisa do Cascavel. O Carlos Barbosa, a CBF, tem Riano, gol número 1. Fernando com a número 13 é o fixo, o cara muito identificado com o projeto, sempre atuou no Carlos Barbosa. Nas alas, Pedro Rei e Murilo. Murilo, que é o capitão, com a número 10. E o Thiago Selba, número 8, é o pivô da equipe. Aliás, uma linha titular muito experiente dos dois times, né? Tem apostado na experiência tanto o André Pierre, técnico de Carlos Barbosa, quanto o Cassiano Klein, técnico da equipe do Joinville. Só para trazer a informação, esse um minuto de silêncio, uma homenagem posta ao Helmut Luiz Schaebel, que é o pai do presidente da Carlos Barbosa. Bora para o jogo, está valendo. Saída de bola da equipe da CBF, o Carlos Barbosa joga à esquerda do vídeo, uniforme todo branco. E o Joinville com o seu tradicional, no vermelho, preto e detalhes em branco, à direita da imagem neste primeiro tempo. Vai colocar em jogo o Rian. Passa na diagonal, para o Thiago Selba. Fechou o Murilo, curtinha, vem o lançamento por cima. A fugir da pera esquerda, o passe pelo alto, o William! Espetacular o William, trabalhando ali como um fixo, na antecipação para cortar o passe no Thiago. O calor que está na arena, né? Todo mundo sendo abanado ali no banco de reservas. Bola deixada, daqui a pouco a gente vai para a quadra. Acelera o Murilo, ala direita, bateu para o gol na trave! É o famoso bate na massa. Foi levando o gladiador Murilo, bateu cruzado na trave! Sensacional a jogada dele, muita força e equilíbrio para... Ele levou uma falta ali, ele levou uma trombada e conseguiu ainda sair na jogada e finalizar. O jogo recomeça, saiu de quadro do Thiago. Abertura lá à direita. Vai buscando espaço e equipe do Jack. Ainda não conseguiu construir uma grande oportunidade. Quem sabe agora? A bola passa! E a chance de muito perigo do Jack. No grande momento do jogo, arrancar a penala esquenta do João. E o tiro cruzado, que chance teve a equipe do Joinville. Chance maravilhosa. Excelente jogada, velocidade, bola na segunda trave. É, jogada de manual, né? 14,5 para o fim do primeiro tempo. E a cobrança do escanteio, tiro de Primo! Gol do Jack! Renatinho! Na cobrança do escanteio, na bola parada. Que funciona e funciona muito bem. Agora o Renatinho bateu firme de canhota. E veja, a bola passa pelo Rian! E o placar está aberto no Calhansen. Um para o Joinville! Zero para o Carlos Barbosa. Renatinho nele! A bola parada de Joinville é sempre muito perigosa. Eles variam muito as ações de treinamento, né? De jogadas ensaiadas nessa situação. Está aí comemorando com a família o Renatinho. Trabalho na área esquerda. O lançamento para o Thiago. Se domina, sairia cara a cara com linha. Vem na superioridade agora o Jack. Acelerando, a esquerda. Rony pisou, bateu cruzado. A sobra, Éder! Tentou um tapa de letra. Nada feito. Murilo no contra-ataque. Falta! E uma falta dura do Rony em cima do Murilo. E está pintando o primeiro cartão do jogo para o camisa 7 do Joinville. Rony! Antes o Éder tentou esse tapinho enjoado de letra. Como acelera bem o jogo do Murilo no contra-ataque. William sai jogando com os pés do goleiro da equipe do Joinville. Vai bater no gol, William! Bateu para o gol! E a bola vai fora! Deram espaço. Ele vai lá e bate no gol. William está buscando o seu primeiro gol nesta edição de Liga. Vem o passo mais atrás. Evan encara a marcação do Murilo. Pulo para frente! Veio a caneta e falta! Veio lotado! Thiago Seu Batou com a caneta. E ganha de brinde uma... Uma tarhita marinha. Um cartão amarelo. O camisa 8 do Carlos Bat... Ai, pai, para! É a canetinha que você quer? Toma! Orientando o seu sistema defensivo ali embaixo, o André Vieira. É falta Joinville. Bola rolada. Tiro para o gol! Defendeu o Rian! Bateu forte. Rasteiro. Bateu bonito nesta bola ali o Gabriel Penézio. E a defesa importante feita pelo goleiro Rian. Ó! Bola na referência. Meira coloca de lado. Michio E. Carrega centro de quadra. Bola no fundo. Aí o Murilo no pivô. Michio E pisou na bola formal. Olha o contra-ataque. Acelera Henrique. A esquerda colocou para pintar o gol. Rian! A sobra Henrique de novo. Rian! Para fazer duas grandes defesas, o goleiro do Carlos Barbosa. Para evitar o gol do Rodriguinho. Depois o gol do Henrique. Detalhe para você, ó. Contra-ataque rápido. A primeira grande defesa. E depois, abrindo o peito à frente do Henrique. O Rian faz duas grandes defesas. Nessa segunda aí, a mais impressionante. Peito aberto para fechar o ângulo. Dando a cara para a bola no goleiro do Carlos Barbosa. 33 graus do jogo. O ginásio deve estar com muita umidade também. A gente sabe disso tudo. Mas se o ritmo está intenso e os jogadores estão jogando dessa maneira, o calor não está influenciando. Fernando, limpou. Bateu para o gol. Foi bloqueado. A sobra. Bruno William defendeu. A sobra. Mithue. Prende a bola. Volta o jogo. Mais atrás. Rian tenta a pressão. Carlos Barbosa. Rian. Deixa de lado. Abra o jogo. Na área esquerda. Com liberdade. Vai tentando de pé em pé buscar o espaço. Equipe visitante. Quero empate nesse momento. Mithue. É habilidoso. Pedala para o lado. Falta o jogo. Aí a distribuição. Mais atrás. Abertura lá à direita. Invertida por o alto. Mithue de novo. Encarna a marcação. Faz o break. Lida jogado. Tiro cruzado. Para nos pés. Tira a bola. E na sequência o tapa de letra. A defesa do Willian. Grande defesa no goleiro do Jack. Na melhor jogada do Carlos Barbosa. No jogo do Marcelo. Começou a jogar. Buscou a movimentação. A pisada. Mithue. Qualidade. É isso. Posicionar para jogar. O Joinville também. Com o Éder em quadra. Esse passo para frente pode acontecer. Que vai dar uma qualidade melhor à equipe também. Pedro Rey. Volta o jogo de novo com ele. Rian. Erra o passe. E vem contra-ataque do Jack. Caracara com o lugar do Matheus. Gol. Renatinho. É gol do Joinville. E Renatinho de novo. Num grande vacilo de saída de bola. A recuperação rápida do Rony. E Caracara. O talento da canhota de Renatinho. Amplia o marcador do Jack. Joinville 2. Zero. Carlos Barbosa. Marcelo. Um erro ali, né? E que sobrou nele. E ele está iluminado hoje, né? Segundo gol dele na partida. Esse é o quinto gol do Renatinho na liga. Esse é o quinto gol do Renatinho na liga. Veja. Ele tinha três gols anotados até o jogo de hoje. Mais o cara iluminado. Fez dois. Recuperou o Jack. De novo o Rian. Uma defesaça num petardo do Léo Jaraguá. Reveja. Ó. E é na gaveta, cara. Que defesa faz o Rian. Trabalho na lá direita. Tenta sair de trás Carlos Barbosa. Murilo. Fez o breque bonito. Bateu para o gol do Willian. Pedir drible. É. Apareceu o talento do Murilo. Sensacional. Ele está jogando muita bola. Finta maravilhosa. Troca o lado e corta para dentro e finaliza com muita qualidade. Que jogada agora do Murilo. Cobrança pelo alto. Ele bate para o gol do Willian de novo. É um duelo particular. Murilo. De um lado. Willian do outro. Vai chutar para o gol. Bateu. Isolo. E vai acabar o primeiro tempo. Um segundinho. E o Willian deixa de lado ali para o relógio zerar. Fim de papo no primeiro tempo. Dois para o Joinville. Zero. Carlos Barbosa. Faz o passo mais à frente. Tenta o trabalho de pé em pé. Thiago Selbar. O pivô linda. Jogada fora. Numa linda articulação de Carlos Barbosa. Murilo. Carrega por dentro. A marcação intensa do Rony. Daqui a pouco a gente vai para a quadra. Desce a equipe do Carlos Barbosa. Para tentar diminuir o prejuízo. Tudo legal. Henrique avançou. Rian. É um trem desgovernado, Henrique, cara. Primeiro a arbitragem de perto entendeu que não teve falta. O Henrique bota à frente. Passa no Murilo. Mas o Rian estava ligado. Para cima desses garotos que surgem. O Mithy Ray que tem uma carreira muito sólida. Sempre é negativo isso. Eu não vejo nada de positivo nesse tipo de comparação. O cara vai ser o novo ele mesmo. Vai ser uma fera. Com nome, com identidade, com tudo. Comparar ninguém a ninguém. Carlos Barbosa consegue a reação. O Joinville mantém a vantagem. Tem falta o Jack. Vem a combinação. O tiro para o gol. Rian. Na primeira defendeu. Na segunda, Fernando. Para tapar o espaço, manda longe. Detalhe para você. Defesa importante. Mais uma no Rian. Acabou não tendo tanta sorte no lance do segundo gol do Jack. Cinco minutos e meio. Segundo tempo. Nada de gols na segunda etapa. Vem a cobrança. Murilo! Gol! Murilo! É do Carlos Barbosa. É para a laranja mecânica. Fermer no ginásio. Na cobrança de escanteio. Bateu de prima. No contrapé do Willian. O jogo aberto. Murilo! 2 a 1, Marcelo. Devolveu na mesma moeda do primeiro gol da equipe Joinville. A bola parada sempre muito perigosa. 2 a 1 por aqui. Renatinho fez 2 a 0 Joinville. Dois gols dele no primeiro tempo. E o Murilo diminuiu para a CBF. E está invadindo ali até a região próxima. A cobrança do lateral. Onde está o Meira? Bola atrás. Que defesa fez o Willian. Pancadaça do Bruno. Que já está bem. Já está legal o Bruno Iacovino. Qual será o adversário do Sorocaba? Joinville. Carlos Barbosa no jogo da ida 2 a 2. Na volta Joinville está vencendo e está levando a vaga. Bola no Seubá. Carlos Barbosa não se entrega. Chega na pressão. Pedro Rei tocou o Seubá. Prendeu de novo. Marcado por dois. Ele ajeitou o Murilo. Fez o breque. Bateu para o gol do Willian. Espetacular. O Willian de novo. E o Murilo está jogando uma barbaridade. Chamou o Rony para dançar. Bola recuada. Está aí o goleiro Rian. Tenta o lançamento. De soco o Willian. Olha o contra-ataque. Léo no X1. Bateu o Brunão para fora. Pede ainda um desvio no Rian. É fundo o quadro. É posse Carlos Barbosa. O jogo é lá e cá, meu amigo. Que petardo do Léo. 5 contra 4. Bola no fundo. Faz o equilíbrio Joinville. Fecha o espaço. Encontra a marcação. Fernando. Um passe. A bola que entra. A defesa do Willian. E na paciência o Carlos Barbosa encontrou a bola. De novo o Fernando. É o cérebro. É o pé. É a base. Nesse 5 contra 4. Murilo. Bom passe por dentro. Murilo limpou. Bateu para o gol. Willian. De novo. Defendeu o Willian. Bateu no canto o Murilo. Bateu bonito. Bola no fundo. Bola na direita. Tenta desequilibrar a defesa do adversário. Carlos Barbosa. Pedro Rei. Foi pressionado. Fernando. De lado mais uma vez. Torres. Pedro Rei. Fernando. Torres no fundo. Bruno de primeira. Para o gol. William. E aí a presença do Murilo importantíssima. Para evitar a saída rápida. Com o gol aberto. E foi bem na proteção agora. Aí a troca de passes. Murilo bateu cruzado. A sobra. Vem o tiro de longe. O Willian. Uma defesa que pode custar a vaga. Que pode colocar o Joinville na semi. Atenta a defesa no Jack. O Coelho se defende. Um gol agora. Pode mudar tudo. Aí a cobrança. Mais atrás. Fernando. Coloca na ala direita. Ele domina a bola. Vai carregando. Toca de lado. Pedro Rei. Agora não mais como o goleiro linha. Fernando. Passe por dentro. Está viva o Willian. Willian defendeu. E mandou fora. Faltando 33 segundos. E quase. Quase. O Joinville mata o jogo. Trabalho na ala direita. Fernando. Coloca no meio. Pedro Rei. Fernando de novo. 20 segundos agora. Aí a bola presa. De pé em pé. Cruzada por dentro. O gol está aberto. Hernani. Tira dali. Manda para longe. Fernando tem a posse. Coloca no fundo. Vem para os segundos finais. 10 segundos agora. E o tiro vai para fora. Finalização para fora. E o jogo vai acabar. Faltando 7 segundos para o final. A arena ferve. A arena pula. Estremece o chão. 5 segundos. E agora vai tentar um milagre. Uma última bola esticada. Para fechar o placar. 3 segundos agora. Vem lançamento. Tira a defesa. E acabou. É fim de jogo no Calhansen. O Joinville vence. Numa batalha. Num grande jogo. Joinville 2. Carlos Barbosa 1. Vitória que garante o Joinville na semifinal. O ginásio vem abaixo. O Joinville avança. E teremos Sorocaba e Joinville. Uma das semifinais já definida. Claro. De um lado. O sorriso. A comemoração. Do outro. O choro da frustração. Do goleiro Rian. E claro. Toda a festa do torcedor do Coelho. Que mais uma vez. Chega. A semifinal da Liga Nacional de Futsal. No one will go. Tira. 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 Obrigado.